TV no canal Campeão, falamos ao vivo da Arena Corinthians, décima primeira rodada no Campeonato Estadual, Corinthians bicampeão, é o segundo colocado do grupo C com 15 pontos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vamos para o jogo, mexe na bola, Bocelli, vamos para mais uma partida do partido, aí o Wagner Love, joga até o Avelar, pega em outra bola, faz o cruzamento, Bocelli, toca de cabeça, a bola vai embora, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu, Mazinho mete 3 dedos, faz o cruzamento, vem um toque de cabeça, a bola vai embora, chega o time do Oeste, de frente Júnior Urso, pé direito, pode bater, bateu a defesa do Cavicchioli, chega o Corinthians. Michel Macedo, pé direito da bola, faz o cruzamento, a tentativa do Bocelli, uma, duas vezes, Cavicchioli faz a defesa, Pedrinho consegue fazer o cruzamento, ajeita a 9, Bocelli de bicicleta, o Matheus Cavicchioli faz a defesa, o Júnior Urso sempre posicionado pela direita, meteu uma caneta. Pedrinho no Michel Macedo pela direita, consegue fazer o cruzamento na área, não chega no Love, chega no Júnior Urso, a soca no Pedrinho, tem a sobra do Ralf, a bola volta para o Love, domina, rolou para o Avelar, pé canhoto, o chute de cima do Cicinho, tensa para a cobrança, pé direito do Sornosa, não tocou em ninguém, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Claro, ele e Bruno, melhor para o lateral que fez a finta, lateral, faz o cruzamento, vem bola na área, a sobra do Bocelli, pé direito, bateu para o gol, Matheus Cavicchioli faz a defesa. Galera, põe a bola para a esquerda, Wagner Love, domina, para cima do Cicinho, faz a finta, pé direito do Love, bateu para o Júnior, a bola aqui na área, joga no Pedrinho, ajeita de peito, vem bola para o Michel de pé direito, bate para o gol, a bola vai em boa, a bola da esquerda para Matheus Jesus, chega o time do Oeste, Matheus de pé esquerdo, põe a bola por dentro, ajeitou o Elvis, pé direito do Elvis. Saída do Mazinho, e vamos, do outro lado, ajeitou, pé ganhoto, faz o cruzamento, vem mais um toque de cabeça, Avelar, gol do Corinto. Definiu se vai renovar ou não com o jogador, depois. Vamos ver a bola do Pedrinho, bateu para o gol, Sornosa de pé direito, vem bola viajando, vem um tizinho, a tentativa do Bruno, tira lá atrás o Henrique, Bocelli, meteu uma caneta para cima do Canu, na sequência tem falta para o time de Corinthians, Bruno Lopes vai ser, Só fica com o Jadson, já domina, Jadson, a bola precisa para Bocelli, Bocelli está de frente, pé direito, Jadson pé direito na bola, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Henrique, a bola foi no solo.